Bom dia, queridos. Como é que tá? Tudo jóia? Vamos para a nossa segunda semana do PET. Então vamos lá. Segunda semana do PET é do segundo ano do Ensino Médio. Bacana? Vamos lá. Essa segunda semana, ela começa lá na página 99. Então nós vamos fazer igual a semana passada. Vou passar pelo texto, né? Nós vamos falar do texto. Depois vou passar pelo link, né? Falar, comentar a respeito do que é que o link fala, o link que direciona o PET. E depois nós vamos comentar as atividades. Praticamente dando a resposta das atividades que vocês só vão precisar registrar no caderno. Vamos lá, então? Vamos lá. Página 99. A página 99, ela traz aí, falando sobre a chegada do Império no Brasil. E aí traz já de cara a bandeira do Império. Que a gente já tinha comentado no vídeo anterior, não sei se vocês lembram, né? A respeito da bandeira do Império. Bandeira que foi confeccionada pelo Debré, né? E bandeira que vai ser o embrião da bandeira da República, que é a nossa bandeira de hoje em dia. A bandeira do Império, você pode ver aí, que tem o mesmo verde, o mesmo amarelo, só que no centro tem um brasão, né? Brasão esse que eu já expliquei pra vocês, né? Como que, o que esse brasão significava, né? Falei aí pra vocês que tem aí o café, tem o tabaco representado, tem a coroa representada, né? Tem aquela cruz representada também, que lembrava os navios portugueses, né? Então, a gente já comentou dessa bandeira, né? Lembram que o verde era da casa de Bragança, o amarelo da casa de Hadesburgo, da princesa Leopoldina. Pois é, a gente já comentou sobre essa bandeira. Então, traz aí na primeira página, fala sobre essa bandeira, e também fala sobre como o Brasil virou o Império. E quando o Brasil vira o Império, ou seja, quando o Brasil deixa de pertencer a Portugal, o que ocorre com o Brasil? Como o Brasil era território português, as leis que valiam no Brasil eram as leis portuguesas, né? Quando o Brasil vira um território próprio, ele passa a ter que ter as suas próprias leis, né? Então, teria que fazer, confeccionar as leis brasileiras. Seria nó uma constituição para o Brasil, né? E nessa página aborda isso, né? O surgimento dessa constituição. Até traz aí o significado de constituição, né? Você pode ler aí que está falando, olha, constituição conjunto das leis que regulam a vida de uma nação, normalmente desenvolvidas e votadas pelo Congresso, cujos membros representam o povo, tendo o propósito de declarar direitos ou deveres individuais. Carta magna. A definição de constituição, porque muita gente não sabe o que é constituição. Constituição, gente, é a lei suprema do país. É aquilo que está lá para garantir os direitos e os deveres de todos os cidadãos brasileiros, né? Então, a constituição, ela é muito importante. A primeira constituição vai ser feita nesse momento, logo após Dom Pedro fazer a independência, né? Então, é isso que traz aí, né? E tentando conceituar um pouco o que seria esse império. Império, gente, é onde tem um rei, uma monarquia constitucional. Dom Pedro era rei do Brasil, era imperador do Brasil, né? Ele ia, teoricamente, por conceito, ser governante até o dia que ele morresse. Quando ele morresse, o seu filho ia suceder no trono, né? O filho mais velho. Império, uma monarquia, né? Onde tem reis. Então, é isso que traz esse primeiro texto, né? Essa construção e fala um pouquinho que o Brasil precisava ter uma nova constituição. Mas não entra mais em detalhes, tá? O correto, gente, é a gente lembrar, e depois nós vamos falar mais sobre isso, que essa constituição que vai surgir agora, aí, que iria surgir nesse momento, né? Aí, logo após a virada do império. Essa constituição, ela traz um poder moderador. O que é isso? Nós temos na constituição, vocês sabem disso, três poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário. Executivo, presidentes, prefeitos, governadores. Legislativo, deputados, vereadores, senadores, Judiciários, juízes, promotores, desembargadores. Todos com o mesmo poder, de forma a equilibrar a ordem no país. Nenhum ser soberano, ou seja, os três poderes equilibrando o país. Nessa constituição, o Dom Pedro cria um quarto poder, que é o poder moderador. Um poder que seria executado por ele, que daria a ele direito de mandar nos outros poderes. Ou seja, ele cria um poder para estar acima dos poderes, né? É como se fala, ele diz, ele cria um poder como se diz assim, Eu sou o cara, eu que mando em tudo. Então, eu falo, todo mundo obedece. Esse poder dava para ele o direito de fazer tudo. Por exemplo, se o juiz condenasse alguém e ele não gostasse, ele podia absolver essa pessoa. Podia mandar soltar a pessoa que o juiz mandou prender. Se o Congresso fizesse uma lei que ele não gostasse, ele podia acabar com a lei. Ou se ele quisesse fazer uma lei por conta própria, ele podia fazer sem nenhuma consulta ao Congresso. Então, era um poder que dava a ele quase um poder ditatorial, né? Esse poder moderador. É a grande nuance dessa constituição, a primeira constituição do Brasil, que vai ser de 1824. Bacana? Vamos lá. Aí, logo em seguida, aí na página 99 também, tem um link. Um link, para saber mais, um vídeo chamado Império Brasileiro de 1822 a 1889. Com o link do YouTube, né? Duração de 20 minutos e 47 segundos. Esse videozinho está lá no YouTube. Quem puder, lógico, vai lá assistir, aprender mais sobre o Império. Só que é um videozinho muito superficial. Vocês imaginam que em 20 minutos, eles contam a história toda do Império Brasileiro. Do momento que Dom Pedro assume até a Proclamação da República. Ou seja, eles passam muito superficialmente pelas coisas, né? E aí eles vão falando sobre os assuntos todos que ocorreram no Império, que são muitos assuntos e que seria impossível falar nesses 20 minutos. Queria dar um destaque para alguns assuntos que nesse momento são mais importantes para a gente. É que, por exemplo, os problemas que Dom Pedro enfrentou inicialmente. Para quem não sabe, Dom Pedro vai enfrentar uma grande revolta no Nordeste Brasileiro. A chamada Confederação do Equador. Confederação do Equador é uma revolta que engloba vários estados do Nordeste Brasileiro. E esses estados, eles se organizam principalmente em volta de uma figura chamada de Frei Caneca. O Frei Caneca, ele era um liberal. Ele queria mais poder às províncias. E esses estados do Nordeste, eles chegam a declarar independência do Brasil. Se separar do Brasil. E criam um novo país que eles dão o nome de Confederação do Equador. Era um movimento que visava, um movimento muito liberal, que visava se separar do Brasil. Justamente por esse caráter liberal demais é que esse movimento perde força. Porque os conservadores desse estado não vão admitir certos ideais liberais. Então esse movimento perde força e Dom Pedro consegue abafar esse movimento. Manda matar as pessoas, inclusive Frei Caneca, condenado à morte. Mas é um movimento importantíssimo logo após Dom Pedro fazer a independência e que ocorre no país. Esse movimento é citado nesse vídeo. Muito superficialmente, porque como eu falei pra vocês, o vídeo é muito curto. Não daria pra falar desses assuntos todos. Além desse movimento, outra coisa importante que eu acho bom a gente falar agora, é que logo após a independência do Brasil, em 1826, pra ser mais usado no dia 10 de março de 1826, Dom João, Dom João, lembram de Dom João? O comedor de frango? O filho da Maria, a louca? Ele morre. Ele morre em Portugal. E isso chama muita atenção de Dom Pedro no Brasil. Por quê? Porque Dom Pedro era o filho mais velho. Então, teoricamente, ele era o herdeiro ao trono português. Mas ele já era rei do Brasil. Mas Dom Pedro se interessa pelo trono português. Qual que é a ideia de Dom Pedro? Assumir Portugal e continuar aqui. Ou seja, ser rei dos dois lugares. Ocorrer uma reunificação do Brasil e Portugal. E isso dá margem à discussão e um debate muito grande no Brasil. E muita gente se vê muito alarmado por Dom Pedro ficar muito mexido pela sucessão ao trono português. Por isso mesmo, ocorre uma séria crise no Brasil. E começam a ter muitas pessoas serem críticas à postura autoritária de Dom Pedro. Dom Pedro era um regente muito autoritário. Ele não gostava da discussão. Então, surgem pessoas como o jornalista Líbero Badaró, que escrevem colunas nos jornais todos os dias criticando Dom Pedro. E no meio dessa crise toda, esse Líbero Badaró é assassinado. O certo é que caiu na conta de Dom Pedro a morte do Líbero Badaró. E a situação ficou mais pesada para ele ainda. Com Dom Pedro sendo muito pressionado, o que vai ocorrer? Dom Pedro vai embora. Dom Pedro fala, quer saber uma coisa? Vocês estão me enchendo muita paciência, eu vou voltar para Portugal para lutar pelo trono. E ele abdica, ou seja, abre mão do trono brasileiro para o seu filho. Fala assim, agora quem é o rei? É meu filho, eu estou indo embora, entra no navio, tchau Brasil. Vou para Portugal lutar pelo trono. Só tem um pequeno problema. Quando ele faz isso, no dia 7 de abril de 1831, ele abdica do trono, o filho dele, Dom Pedro II, só tem 5 anos de idade. Como uma criança de 5 anos vai governar o Brasil? Bem, esse é um assunto para a gente pensar e discutir depois. O certo é que ele foi embora e deixou um menino de 5 anos governando o Brasil. Como que as coisas vão ocorrer? As coisas vão ocorrer que não vai ter jeito de colocar um menino de 5 anos no poder, vão ter que colocar alguém no lugar para tomar conta. Enquanto a criança cresce, vão ter que ter pessoas administrando o Brasil. Isso é o chamado período da regência. A regência no Brasil é o período entre o primeiro reinado de Dom Pedro I e o segundo reinado de Dom Pedro II. Então, entre o período que Dom Pedro vai embora e que o filho dele cresce e tem condições de assumir o trono brasileiro, nós temos o período da regência. Ou seja, outras pessoas assumem o poder enquanto a criança cresce. Esse período é o período mais bagunçado do Brasil. Tem um milhão de revoltas, o pau quebra, mas não dá tempo de falar nisso nesse vídeo. Vamos para as atividades? Atividade número 1, página 100. Na página 100, que vocês estão vendo aí, está falando aí, ó, o período regencial. E tem um texto falando sobre os partidos políticos durante esse período regencial. E a gente acabou de falar, esse período confuso, tumultuado, onde os partidos vão se formatar no Brasil. E fala aí sobre a criação do Partido Liberal e do Partido Conservador, né? Bipartidarismo. Dois partidos, o Brasil dividido em dois. Então, quando falarem para vocês, nossa, o Brasil está assim porque agora o Brasil está dividido. O Brasil está dividido politicamente. Você fala para a pessoa, meu amigo, o Brasil está dividido politicamente em dois partidos? Desde 1831. Desde a regência. Não é de hoje, não. Abre um livrinho de história para você estudar, né? Porque o Brasil tem dois partidos lutando pelo poder. Desde a regência. Não é de hoje, né? Então está lá a primeira pergunta. De acordo com o texto, explique como formaram-se os partidos Liberal e Conservador. Gente, está aí no último parágrafo. Não tem nem como você errar essa questão. O último parágrafo te conta aí. É praticamente você copiar o último parágrafo e a resposta. Né? Facinho demais. Como que surgiu? Como responder? Né? Sem mistério. Vamos lá para a página 101 e a atividade número 2? Página 101, atividade número 2. Aí tem o textinho, o Caramuru, né? Falando sobre o... Esse grupo dos Caramurus. E depois tem a pergunta. Quem são os signatários desse editorial? Quem o documento elogia e o que ele retrata? Por quê? Quem são os signatários? Os Caramurus. O próprio negócio disso. Quem são os Caramurus? Aqueles que defendiam a volta de Dom Pedro depois que Dom Pedro foi embora. Dom Pedro foi embora e o que eles queriam? Que Dom Pedro voltasse. Porque eles achavam que Dom Pedro é que ia para a ordem no Brasil. Aquela solução para o Brasil era trazer Dom Pedro de volta. Então, quem são os signatários? O Caramuru. Quem elogia? Dom Pedro. O que eles... O que retrata? Retrata justamente Dom Pedro I, né? E o governo dele, que ele era um príncipe dócil, beneficente. Eles elogiam Dom Pedro. Por que eles fazem isso? Porque quando eles estão escrevendo isso, é o período da regência. Onde o Brasil toma uma confusão, uma bagunça. Como o Brasil toma uma confusão, uma bagunça, para eles, qual a solução? Chamar Dom Pedro de volta. Tá bom? Gente, simples assim. Só responder. Registrar no caderno. Depois, quando voltar, a gente dá o visto. Falou? Grande abraço. Fiquem com Deus. Se cuidem. Até.